E olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de Circus Electric E simbora com a nossa campanha aqui mano O Circus Mechanic tá logo ali, que seria o final né Nessa luta aqui da frente né, como tá chovendo E o dano de água é aumentado, elétrico, fogo é reduzido Eu vou tá levando o cara que tá dando elétrico, o mágico Deixa eu ver as habilidades dele pra ver se não precisa dar upgrade rapidão Tá nível máximo Nível máximo, nível máximo Vou dar upgrade nisso aqui, talvez a gente precise usar Vamos dar upgrade nisso aqui Seguinte galera, eu vou tá levando o mágico Porque ele tá dando choque, vou tá levando... Opa, peraí indiano Vou tá levando o indiano como um DPS Esse indiano aqui, o Aditya E se precisar curar eu curo E vou tá guardando o Grock pra fazer batalha de chefão caso precise E o Pablo precisa upar, o cara precisa upar Vambora mano, o Pablo vai conseguir bater e tancar Os outros vão conseguir cobrir o dano, acredito eu E se a gente precisar usar alguma coisa a gente tem atadura, refrigerantezinho Simbora galera Galera, antes de começar essa batalha eu queria agradecer a todo mundo que tá dando like E comentando nos vídeos aí mano Se vocês puderem comentar Nos shorts também que eu tô postando ao meio dia Seria, seria legal Vambora Ae, simbora Oh, descontrolou um healer nosso mano já Já começa ruim aqui Minha nossa senhora Já começou a todo ano Caramba mano Coitado Beleza palhaça Hum, seguinte A habilidade de água dá mais dano né O que a gente vai mandar embora primeiro Quem tem menos Quem apanha mais Quem tem menos resistência É melhor mandar o de trás, não é Mandar esse daqui Quanto menos, quanto menos Devoção ele tiver ele vai embora Mano Tô sendo controlado aqui, não consigo fazer nada Otimismo Ele vai bater em aberto Nossa senhora, bateu nos amiguinhos Deveu soco nos amiguinhos Puxar o cara Mano, tá tudo errado Mano, tá tudo errado Eu acredito que isso é... Não Meus personagens estão tudo ganhando buff Extroversão e o caralho Vou curar esse cara aqui Eu curar esse cara aqui Pronto Não, não, não Beleza, estulou um palhaço Tu não é um palhaço de sacanagem Pronto Vou zarabatando aí, otário O grupo É sólido, né É aquele grupo que fica Que demora a morrer Que aguenta os debuffs E tudo mais Poderia dar um porradão em todo mundo aqui Mas acho que eu vou apanhar Vou trocar de lugar com o palhaço Pronto Melhor trocar de lugar com o palhaço Do que... Do que ficar aqui parado E eu vou ter que curar o cara Beleza, ninguém foi atordoado Maravilha Cara, essa habilidade aqui De engolir espada Causa atordoamento, né Vamos atordoar o cara lá de trás Pra ele não atacar a gente Tomara que eu não morra no processo A habilidade dá muito dano Criatividade? Nossa, tá todo mundo buffado, cara Finalmente consegui atacar com o palhaço Ahn Não sei se eu joga a bolinha nele Vamos jogar a bolinha no da frente Tô quase mandando ele embora Para de puxar o indiano, cara Deixa o indiano em paz Vou usar alguma magia actual agora agora Ahn Ah, tem todo mundo Ou a gente dá uma porrada de serra aqui Hum Será que eu consigo atordoar o cara que atacaria Ou a gente bate? Vamos bater em todo mundo, velho Tá dando bastante dano, né Ahn Eu posso ficar na frente E redirecionar o dano que eu tomo Acho que eu vou fazer isso Ai que cara chato, mano Pelo menos eu resisti Eu acredito que isso é Douro Ahn Vamos curar o cara que tá na frente Esse grupo A gente só resiste E uma hora a gente consegue ganhar aqui Pronto, foi embora Esse grupo aqui não vai adiantar a gente tentar matar todo mundo Absorbi Não tem nenhum buff pra roubar Tá dando no segundo Tomou muito dano, cara Agora eu curo você E me movo pra trás Se eu não me engano Eu quase caí Meu Deus, atordoou o indiano ali, ó Atordoou o hara-krishna É que pariu Eu não me sento tão bom Ahn Acho que eu vou provocar, na moral Eu bato E 34 de vida Se gritar morreu Nossa, deu um de dano Deu um de dano a mais, cara Ao invés de gritar Deu tipo um de dano Ahn Será que eu consigo atorduar você, meu amigo? Uff Broga Resistir Infelizmente, resistir Não, não, não Eu te abatei Eu sabia que ele ia bater no cara Eu acredito que isso é Dado? Ainda bem que eu reduzi o dano que o cara toma Ahn Esse cara ataca todo mundo que tá na frente Deixa eu ver O chute dá bastante dano Isso aqui dá bastante dano em qualquer lugar Estuna Isso aqui dá bastante dano também Só na frente que ele não consegue usar o giratório Então é melhor lutar com ele na frente mesmo Melhor largar ele Não, peraí É, ele usando os dois da frente Melhor lutar com ele na frente mesmo Ao invés de mandar ele embora Sei lá Hum Vamos bater Eu podia dar um safanão Mas ele ia pra trás Eu não quero que ele vá pra trás O safanão vai fazer com que ele vá pro final E aí ele vai usar o chute giratório Vamos curar todo mundo Vamos curar os amiguinhos Se ferrou, maluco Resistiu, otário Toma Ai, tiro Eu acredito que isso é... Douro Cura todo mundo Um desafio não familiar com isso Toma Veneno, otário Entrou em fúria, mano Um dia de fúria Ele filme lá do cara Eu fiquei furtivo Por que? Eu fiquei furtivo Vai tomar safanão Eu acredito que isso é... Douro Engolidor de espada lá Pior profissão pra se ter nos dias de hoje Será que a piada com engolir espadas sendo coisa de pessoas que gostam de inserir coisas fálicas na boca sempre existiu? Eu tenho um monte de fúria Será que os caras que eram faquir que engoliam espada eram chamados de pessoas que gostam de pinto? Responda aí nos comentários Eu fiquei pensando nisso Beleza O show foi ruim Problema Derrotamos todo mundo Vamos ler isso aqui Circus Mechanic Circus Mechanic retorna por uma noite para um espetáculo beneficente Apesar de estar tecnicamente em hiato, Circus Mechanic anunciou um retorno por apenas uma noite Esta sexta-feira, Eli Edwards assumiu o compromisso de repassar todas as receitas para as vítimas da loucura Do Circus Mechanic, muitos de nós perdemos vários amigos para loucura Seja com a morte ou pela insanidade Disse Edwards em uma coletiva da Steam O espetáculo de uma noite do Circus Mechanic é algo inédito Ninguém jamais viu nada parecido com os números que preparamos O público vai se maravilhar como nunca antes Nem aqui, nem em outros circos de longe Ih, vai dar merda isso, mano O cara vai matar todo mundo Tem uma palavra para descrever o último ato que eu comando Especificamente mochila jato Bem, três palavras na verdade Enfim, vai ser fascinante Espero ver todos lá, tragam suas famílias Mano, esse cara é louco Esse cara vai matar todo mundo, esse velho Os experimentos dele Dois personagens uparam de nível, não é? A cota Não, o Pablo não upou de nível É uma pena Vamos lá Esse eu upou de nível Distribui os pontinhos Temos um mágico nível alto agora Upa, menina Não tem como levar o Baltazar, mano O Grok tem como levar Baltazar não tem como levar Ele vai ter que se curar A Annie tem como levar A arremessadora de facas Mas acho que eu prefiro levar um personagem Que tanca Que aguenta porrada Deixa eu pensar aqui Vamos fazer mais um espetáculo Esse da noite parece ser bom Ou a gente faz a matinê Não Vamos fazer esse de horror aqui A gente precisa de fama pro circo também, né? O Robert precisava ir com a gente Ou a gente leva o Pablo Acho que eu não vou levar o Robert Vamos levar esses personagens aqui Deixa eu pensar primeiro Vamos voltar aqui Vamos ver quem tá no grupo O Jenkins sai O Indiano fica Você sai Eu acho que eu posso levar a Annie Eu acho que eu posso levar essa mulher Eu só preciso saber onde é que ela é mais forte, né? Se ela é mais forte na segunda fileira Com as habilidades dela de De ataque de veneno Buffar dano Ou se ela é mais forte na quarta fileira Sinceramente Eu sinceramente não sei ainda Ela dá muito mais dano Acho que ela dá muito mais dano Na quarta fileira Mas acho que se eu levar ela na segunda fileira E aberta na quarta Que é a nossa menina do fogo Elas vão dar muito mais dano Juntas, né? Então acho que é melhor assim Vamos vir aqui no circo Eu ia fazer night Qual que eu ia fazer? Não, eu ia fazer Horror Putz, esqueci qual que eu ia fazer Não, não era esses aqui não O que eu ia fazer Já tinha Eu tava até pronto já Isso aqui dá pra fazer? Não tem como fazer não Cara Eu esqueci o que eu ia fazer, mano Qual show eu ia fazer, galera? Acho que era horror que eu ia fazer Deixa eu ver Deixa eu botar o Baltazar aqui Pra ver se ele Ele sobe o entrosamento Baltazar Ah, acho que eu vou assim mesmo Na moral Vamos lá Tô tentando pegar a estrelinha aqui Deixa eu tirar esse indiano daqui Na moral Pô, esse aqui subiu uma estrelinha Você sobe mais? É, eu queria poder pegar uma estrelinha daqui Seria mais interessante pegar uma estrelinha Valha, sobe? Valha, sobe menos do que a... Um pouquinho mais do que a mulher Hum, quem tem pouca devoção Acho que é melhor ir aqui Vamos fazer esse show aqui Vamos pegar a fama, vai Seguinte Então a party já tá pronta Pra fazer o chefão ali, mano Tomara que não seja uma coisa terrível Tomara que a gente não vai se ferrar demais Vamos tirar essa gosma E colocar mais uma atadura Vamos arrumar aqui Pra gente não usar sem querer as coisas aqui Pronto Ela tá dura, cura Annie, Berta Vamos ver se a gente consegue upar as habilidades deles Antes do objetivo Pronto, tá tudo upado aqui Cadê a... A... O indiano Tá todo mundo upado, mano Pablo Todo mundo nível máximo A menina que arremessa a faca também Vamos Tá, não tem mais o que fazer Vamos ver se a gente equipa itens do Pablo Aumenta a devoção de um companheiro Isso aqui é bom Comido e gasto com comida Isso não é tão bom Vamos ver outros itens Aumenta a precisão Aumenta o crítico do usuário Acho que isso é bom na menina da faca Cadê? Aumenta o crítico do usuário Aumenta o crítico do usuário Precisão não, crítico 10% Antes de quebrar a postura Não Tá precisão Pronto Nunca vai errar A Berta tem... Diminui o custo de devoção Isso aqui é muito bom Ela nunca vai perder dano Acho que o indiano não precisa de outros itens, né? XP E aumenta a iniciativa Ele sempre vai curar antes Tem outro item pra equipar nele, não Câmera... Não tem mais nada pra equipar Vambora Simbora, galera Chefão GG, vambora Eli Edwards Ih, mano A menina chega puta Eu tenho perguntas Então, pergunta Olha lá, ele, mano Com a mochila jato Hum... Ele vai tentar matar a gente Caramba, ele comprou tudo A espy line remains intact, appearances and all Lovely, and what was that about you not actually running steam? Alas, I've never been more than the pretty face out front The true genius behind the company prefers a much lower profile While he makes your killer jetpack that inevitably accidentally attacks us Not accidentally, Amelia Not this time Ae, simbora Batalha difícil da porra, galera 35, 44 Cara, a gente tem que matar pelo menos um Eu não sei quem matar aqui A gente vai apanhar aqui Eu só sei disso O leão é a melhor habilidade Tô aqui pensando aqui O leão é a melhorzinha Vamos tomar um refri Melhorar a devoção Bater no cara Nossa, deu crítico O crítico é muito bom É, a melhor coisa que tem aqui é crítico Vamos buffar, menina Eu tô achando que vamos virar nela Meu, reduziu a devoção de todo mundo Olha que filho da puta, mano 46 26 Vamos dar anel de fogo Eu tô movendo Desculpa, amigos Hum, ela foi pra frente Morreu o cara Boa A poder de alegria Tá Vou mover o urso pra trás Como safanão Vai embora Desse jeito o urso não ataca Eu posso matar a menina Que tá na frente Ou matar o chefão, né Eu podia ter imobilizado ela Ele vai matar essa menina Engraçado Vamos dar um dano alto Nessa do Jeb aqui Mano Caralho Pera aí, galera Não é possível É muito forte esse personagem, cara Como é que pode, meu irmão? Eu tô com medo de acontecer uma merda agora Eu matei ela O urso tá na segunda Tá, beleza Eu pensei que o urso fosse atacar a personagem Mas ele só Só ficou na segunda ali E ele tá com a droga do Da parada ativa E Tá com provocar ativada Não tem como atacar o urso Meu Deus, cara Para de desmotivar meus amigos Tá Ele vai usar alguma coisa, mano Não é possível que ele fique só assim, tá ligado? Tinha do saco Em algum momento ele deve fugir, sei lá Em algum momento ele deve fugir, sei lá eu queria muito bater nele mas não é possível bater nesse urso aqui 10 17 12 19 os dois tem chance de crítico o urso não apanha mano o urso fica ali provocando e não apanha um desgraçado marcou o palhacinho o urso a gente poderia mandar embora tirando devoção dele né o melhor bater no chefe uma hora a vida dele desce uma hora a vida dele desce ele morre e o urso da dano no inimigo com menos vida tem 70 senhora não vai funcionar não e como acertar o boss cara vamos usar aquele item aqui para desviar para a gente não tem uma porrada o óleo de cobra e vamos dar um taunt aqui a gente faz o possível para sobreviver não não que vá durar para sempre a tentativa de não sei se é mais 17 27 14 23 para dar uma porrada normal hoje a gente impede de se mover deu crítico que a gente daí mobilizou ele foi bom foi bom foi bom foi bom muito bom e vamos proteger o palhacinho vamos curar vamos curar ele nossa senhora meu crítico crítico mano porque que você deu tanto dano nele cara o plano que esse cara deu no palhaço insano vamos a ditadura nele quiser tá dura e aí bateu no chefão ali eu disse eu desisti de tentar dar um debuff nele galera queimar botar para queimar tipo não tá funcionando tá ligado a chance é muito pequena a gente vai esquivar do ataque do urso de novo acredito eu não esquivamos não o nosso nosso bote sumiu e aí a gente não fizer isso ele resistiu beleza a parada de impede de mover putz eu tenho que aumentar devoção da menina senão ele vai mandar ela embora eu tenho quase certeza que ele vai mandar ela embora se a gente não fizer isso eu estou reportando esse desmissão exatamente ainda bem que a gente usou a habilidade porque senão ele ia desmotivar ela a mandar ela embora eu tenho 50% de chance de pôr para queimar mas o dano é tão baixo que vale não vale a pena vale mais a pena fazer isso aqui dar o ataque normal nele 161 de vida cara ele tem muita vida ele tem muita vida bater nele né ah o urso tá com provocar agora ele tá de sacanagem comigo né ah esse jogo tá de palhaçada com a gente galera o jogo tá zoando com a nossa cara será que eu uso seletor natural mano porra urso tá de palhaçada com a nossa cara urso porra urso tá de palhaçada com a nossa cara urso tá de palhaçada com a nossa cara imobilizamos ele pelo menos cara eu tô com medo de ele atacar o palhaço mano mas ao mesmo tempo eu tô com medo da menina fugir ao mesmo tempo eu tô com medo de ele usar a habilidade de fazer ela fugir e aí você é a estrela do show e aí você é a estrela do show ele marcou, ele marcou o hara krishna ele marcou o nosso querido indiano ele marcou o nosso querido indiano cara esse inimigo até agora não fez nada ele não moveu a gente ele não fez nada com a gente tipo, não mandou a gente embora ele não um chamou minions pra ajudar na luta 6,13 4,11 eu devia tá buffando a personagem aumentando o dano dela mas prefiro fazer isso aqui beleza ele usou o ataque falante vamos tentar queimar ele ou é uma estupidez tentar queimá-lo 50% de chance olha pra eu ficar batendo 79% 79, 15, 23 puta merda hein o jogo tá de sacanagem mano pronto pronto ah não imobilizou cara ele tá quase morrendo cara vamos usar a habilidade aqui e se ele atacar a gente a gente reflete randy feia ele mandou a menina fugir ah meu deus do céu é um filho da caramba caramba e assim o poder caiu quando eu olho esse homem patético só posso pensar em uma coisa não 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 mas eu estou deixando mais perguntas do que nunca quem você está trabalhando, Sr. Edwards? e por que eles estão tão medo do que você tem que dizer? Extra! Extra! Como o Circus Electric nos derrotou? Por certeza, espero que não... Reborda! A violência irracional abreviou as vidas de artistas talentosos dos Circus Mechanic e dos criminosos que Randolph Master enviou para prejudicar seu concorrente. Os artistas do Circus Mechanic lutaram bravamente contra os invasores, mas os danos causados no local obrigam o Circus Mechanic a adiar o espetáculo de uma noite, previamente anunciado até segunda ordem. Eli Edwards não estava disponível para comentar o caso, mas o Voice acredita que boa-fé entre ele e Master tenha sido definitivamente perdida. Como as receitas do espetáculo de uma noite iriam para a família das lindas? Mas a loucura este ato egoísta do Masters e seus Circus Electric não apenas prejudicou seu concorrente, mas também atacou os londrinos que passam dificuldades. Mano, fake news! Ainda publicamos os números do público do Circus Electric regularmente, mas encorajamos aos leitores que façam sua parte e os mantenham baixos. Recomendamos um boicote. Ó a imprensa recomendando boicote. A imprensa recomendando call to action. Dando uma... Dando... Caralho, Folha de São Paulo. Vambora. E agora eu posso recrutar Pugilista, A Mulher do Canhão, Novo Espetáculo. E as Arachnas dragged him off, he was yelling, I run this company! I run this company! I run this company! I run this company! Does Arachnas secretly run Steam? More likely someone considerably more spidery, as Arachnids go. But who could that be? The Metal Scorpion, obviously. Well, compared to you, a brainless machine does possess the necessary genius. Well, that's just mean. I run this company. Have you asked our new guests if they know anything, Aunt Phyllis? I have, but they don't. What new guests? From the Circus Mechanique. Freshly liberated. Defected talent, you say? I'm listening. They might not know anything, but they do have one strong suspicion. They think they know where to find Eli. new ones there, right? Level maximum, level 5. I'm going to improve the train. I'm going to improve the train. I'm going to upgrade again. 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 The problem is the cost of the meat that we will have now, right? Oracle, Tenda do level here. Oficina. Vitalizador. Is it worth it? I'm going to upgrade this one. I'm going to upgrade this one. I'm going to upgrade this one. the lion causes damage to the enemy with less damage. I don't know if the lion would be good to put it in front. I think the ideal would be the lion here. The debuff here. And the cura in the middle. And like this. Devotion. Is it a turn? Is it a turn? Ah, it's a turn. One, two, three turn. Beleza. Acho melhor deixar... Não. A eletricidade no último. Porque ela vai dar tipo 60 de dano e chance de atordoar todo mundo. Chance de atordoar é muito bom. Eu não vou dar upgrade nisso aqui não. 160, 200. Não é uma boa ideia não. Por enquanto não. A oficina é boa, mas por enquanto não. Isso aqui... Os artistas perdem 6% de devoção. Eu não sei se é uma boa, mano. Sinceramente. Atelier... Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos comprar novos espetáculos, né? Nossa senhora. 400. Vamos ver um barato aqui? Vamos ver um barato aqui. O de fama eu não quero. Eu quero esse aqui. Esse aqui, Dangerous Beasts. É o espetáculo que eu quero. Dura dois dias. Com espetáculos que duram dois dias, a gente tá muito melhor agora. Hum... Vamos atualizar esse aqui. Ver se a gente consegue recrutar personagem novo. Olha o Septimus! Olha o Septimus! Olha o Palhaço! Caramba! A gente recrutou o Palhaço! O Septimus! Aqui tem uma Pugilista que pula. Uma mulher que arremessa a faca nível alto. Olha essa daqui. Tem habilidades novas. Arremesso núcleo. Contra faca. Tá. Eu não vou recrutar ela. Cara... Essa mulher Pugilista é boa. Mas eu quero uma nível alto. Não quero Pugilista nível baixo. Não adianta. Não vai vir o que eu quero, não. Não vai vir o que eu quero. Vamos tentar mais uma vez. Olha, tem uma mulher do canhão aqui. Talvez ela seja até boa. Vamos deixar assim... Eu não vou recrutar ela, na moral. O trem... Eu não vou recrutar ela. Vou guardar um dinheirinho. O oráculo... O oráculo é um buff que todo mundo ganha. O oráculo é muito bom a gente ter... Um upgrade aqui. Mas vamos ver o ateliê primeiro. Decoração de pau. Vamos ver isso aqui. Vamos ver as coisas que dá pra fazer aqui. Isso aqui dá estrela com o público, beleza? Tem que ter mola. Isso aqui é um cartão de sócio. Vamos fazer. Isso aqui vai dar entrada pra gente em um outro mapa. Eu creio que seja isso. Bom, o Septimus, que é o palhaço que a gente pegou. Vou dar upgrade nas habilidades. Ele é lendário. Ele é um palhaço que a gente derrotou. Um chefão que a gente derrotou. Bom, eu vou encerrar por aqui. Obrigado por ter assistido. E falou! E aí E aí E aí